Fala aí pessoal, beleza, pessoal, veja só isso aqui, forças armadas invadem palácio presidencial da Bolívia. Pessoal, o que a direita tentou fazer aqui, só que jogando a população no congresso, para invadir o congresso ali, as forças armadas na Bolívia, invade o palácio presidencial da Bolívia. Veja só isso aqui, militares tentam dar golpe de estado na Bolívia, presidente pede respeito à democracia. Pessoal, militares tentam dar golpe de estado na Bolívia, diz presidente, tanques e militares invadem palácio presidencial. Pessoal, tem vídeo, em outros aplicativos aí tem vídeo. E veja só isso aqui, ex-presidente Evo Morales fala em golpe de estado. Presidente do país, Luiz Lacri, afirmou haver movimentações irregulares em unidade das forças armadas do país. Militares também tentam, foram vistos marchando em praças e ruas de La Paz. Então é isso aí, pessoal. Falou!